Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde galera, sertaneja, povão apaixonado. É véspera de Natal e todo mundo pulando charoso pra tudo quanto é lado. A partir de agora começa o programa Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Hoje temos o Mega Rodeio de Oridama. Rodeio de Itanabi 2, rodeio. Só aqui no programa 8 segundos é o limite. Pre-prepare-se. Em nome da Top Eventos, uma das maiores e melhores empresas em decorações hoje do Brasil. Decorando o seu rodeio, decorando o camarote do seu rodeio, aniversários, casamentos, festas corporativas. Fale com o Dimas, fale com a Lucie, fale também com o grande empresário Adilson. E eles vão até vocês fazer a melhor decoração do Brasil. É a Empresas Top Eventos. Bebe lá aqui em São Paulo pra todo o nosso Brasil. Por que eu falei véspera de Natal? Porque sem ser esse sábado, no outro está chegando o Dingobel. O Dingobel, você vai beber o Papai Noel. É, presente, faz saco. Tá vazio o seu saco aí, Bino. Que vergonha. Equilíbrio Pets tá dando desconto pra todo mundo. Vocês corram no Equilíbrio Pets. Eu tô perigüizão. Simbora, galera. Então, abre as suas porteiras. Porque a partir de agora começa a edição dele, hein? Nosso amigo Paulinho, o papai da Alice. Abriu a porta, ele achou que eu viajou. Foi embora, bateu pra lá. Fiz questão de que nós era aqui dentro. Estamos aqui, na sua casa, dentro da Arena de Hora e Flama. Estou falando de quem? Do incomparável Paulinho Pena Branca. Quem inventou a despedida não tem mesmo coração. Se você me ouvir direito, você vai me dar razão. Quem parte, eleva saudades. Quem fica, saudades tem. Quem parte, parte chorando. Quem fica, chora também. A tristeza aumenta mais. Se abre a porta, a janela e ouço o apito do trem. Sabendo que ela foi embora, não espero mais ninguém. Às vezes eu falo errado, mas procuro falar certo. Às vezes eu amo de longe, quando eu não posso amar de verdo. Queria esquecer você apenas um momento. A primeira vez que você pisou nessa Arena de Hora e Flama foi em que ano? Olha, eu não vou falar pra você com certeza. Mas eu pisei aqui dentro dessa Arena. Antes nós tínhamos outro lugar. Era lá onde a rodoviária é hoje. Aí depois veio pra cá, faz uns 25 anos por aí, mais ou menos. Todas de prada. Já, mas eu já tô no Rodeio há 35, né, Baguinho? Exatamente. 35 anos de Rodeio aparece agora. Da sua época de São Francisco de Rodeio, pra hoje, você acompanha toda a mudança do Rodeio. Você acha que essa mudança, Paulinho, que está tendo, que teve para o Rodeio, foi mais benéfica ou foi pior para nós do Rodeio, no modo geral? Eu acho que não foi muito benéfica, não. Eu acredito que naquela época o Rodeio era bem diferente. Inventaram muita coisa para o Rodeio e acabou prejudicando bastante o Rodeio. E o Rodeio hoje não é mais o que era, não. Acabou tirando atenção. Qual o principal que era o Rodeio? É, o Rodeio, ele é uma raiz, é um esporte, uma raiz que é uma tradição do campo. É um esporte rural. Aí começaram a inovar com outras coisas que não fazem parte do esporte rural. E aí foi tirando aquele brilhantismo, foi tirando aquela alegria, aquela participação do povo da roça, do campo. Foi saindo fora, foi tirando de padrão. Então, isso aí eu acredito que atrapalhou bastante o Rodeio. Essa é só de fazer uma pergunta que eu acho que quase ninguém te faz. Como você consegue conciliar, Luciano, a vida de pai, a vida de marido, a vida de filho e a vida de irmão e um profissional de Rodeio? Como você consegue conciliar tudo isso? Parece que é pouco, gente, mas não é não. E empresário, empresário agora no Rodeio. Vaguinho, primeiramente quero agradecer a você, parabenizar o seu trabalho através do SBT, que para nós é uma ferramenta fundamental para o nosso sucesso. Parabéns. Deus continue te abençoando em todos os seus projetos. E eu tenho visto a sua caminhada, a sua jornada, que não é diferente da minha. A gente tem que correr, nós temos compromisso. A gente tem que crescer, a gente tem que simplesmente fazer a nossa parte. E eu tenho feito a minha parte da melhor forma possível. Estou aqui narrando em Hora e Flama, estou trabalhando com o pessoal da Praça de Alimentação em Diaborã. E é como você falou, estou esperando o próximo vídeo chegar já também. Na hora de comprar ração para o teu cachorro, todo mundo chega a abraçar aquela embalagem linda, amarela, maravilhosa, no grupo Rações. Eis o grande empresário, o Jair Ribeiro, é a Bauau. A vida é um dos melhores submercados na região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Andalatina, até Três Lagoas, região de Presidente Prudente em todo o nosso Brasil. Lembrando que a Bauau é a maior rede de acessórios da América Latina. E o bifinho da Bauau? Não tem, mas não tem para marcar nenhuma, todo mundo quer os cachorros, vai comer o bifinho da Bauau mais de 60% de proteína animal. É a Bauau, gente, para você. E é claro, quem tem Bauau? A Equilíbrio Pet em Birigui, São Paulo, para todo o nosso Brasil. Lembrando que a Equilíbrio Pet fala assim, é só amanhã, vai lá comprar, rapaz. Lá tem 70%, é tudo produtos Bauau, tem outras marcas maravilhosas, produtos de pesca, minhoca, perfume, tudo, você imaginar, o Biro está vendendo lá. E aí, só não vende a mãe, o resto ele está vendendo tudo, gente, tudo. É Equilíbrio Pet em Birigui, São Paulo, para todo o nosso Brasil, é claro. Quem vem falar da Bauau? Quem vem falar da Bauau é ele, Richard Rasmussen, um dos biólogos mais famosos do planeta. E agora eu tenho um recado para vocês que são apaixonados por cachorros assim como eu sou. A Bauau tem uma linha completa de alimentos, especialmente formuladas para o seu animal de estimação. Eu estou falando de alimentos que são cuidadosamente produzidos, com ingredientes selecionados para que a alimentação saia o mais balanceada possível. E é claro, com um sabor delicioso que o seu cachorro vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Bauau possuem elementos especiais que reduzem o volume das fezes, não engordam e ajudam a controlar a glicose e deixam os pelos muito mais bonitos. Bauau é o alimento que não pode faltar para o seu cachorro. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do Mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Vaguinho, alimento. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755, telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar. Sala para eventos corporativos e sociais. E um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel. Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Hospede-se conosco. Parece que estamos num hospital super moderno, né? Mas na verdade, essa é uma sala de aula do novo Senai. A tecnologia está revolucionando todas as áreas. E para formar bem as pessoas, é preciso ter excelente estrutura e muito conhecimento. Essa é a especialidade do novo Senai. E todas as nossas escolas são assim, revolucionárias. Para quem vai trabalhar no setor portuário, no automobilístico, no agronegócio ou em qualquer outro. Os últimos 10 anos, formamos mais de 6 milhões de pessoas. No novo Senai, preparamos profissionais e empreendedores para as empresas de hoje e de amanhã. Novo Senai. O futuro se constrói com boa gestão e muito trabalho. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Botini, animais. Estamos de volta diretamente aqui da tela do SBT Interior. Que Jesus Cristo abençoe você, abençoe sua família, filhos, maridos, esposas, vovô, vovó, os universitários. Você que mora aí no campo, na roça, na fazenda. Você que é da cidade, o irmão motorista. Que é um sonho e as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Estejam eternamente sobre a tua vida, meu irmão. Mas ajoelhe-se, viu? E reconheça que só o Senhor Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Diretamente, é claro. Mas dá uma fome, uma fome uma hora dessa. Lembra de quem? Da Nova Tchê Churrascaria. Lá em Presidente Prudente. Uma das melhores churrascarias de todo o estado de São Paulo. Carnes selecionadas. Uma mesa de frios maravilhosas. Atendendo você pra fazer reunião da sua empresa. Essas festas de final de ano. Aquela costelada no chão. É o grande Valsir. Seu irmão, tá lá sua irmã. É o grande gaúcho. O árvore bate. É a Nova Tchê Churrascaria. Vamos mandar quem pra lá, Biro? Toda a família da Atadizel. Grande empresária Ademir. A patroa Isilda. A netiana Laura. E aí o quadro culinário animal que nós estreamos com quem? Com a grande patroa Isilda. Na casa do presidente Ademir da Atadizel. Com eles carreira e capataz. Aguardem. E pra falar da Atadizel, solta esse institucional que resume tudo e vai aqui. Mais do que nunca, lembrá-los por que a Atadizel é a número um do Brasil. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Atadizel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender. Com uma representação em todo o Brasil. Na Atadizel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Atadizel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Atadizel, a melhor transportadora de óleo diesel do Brasil. Atenção, senhores prefeitos, prefeitas, deputados federais e estaduais, organizadores de eventos. Quem quiser contratar agora o artista de nível nacional, nível regional, palco, som, iluminação, estrutura, tudo o que vocês imaginarem. Com aqui a cobertura do nosso programa Vaguinho Animal, 8 segundos no limite. E vamos também divulgar na grade do SBT interior. Então, contrate a WAA Promoções Artísticas. Ligue para nós e vai ter um evento com qualidade e 100% honesto. Pode ter certeza só aqui na WAA Promoções Artísticas com ele. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Bom, galera, hoje a Oriflama recebe uma das duplas mais comerciais, mais aplaudidas, mais requisitadas. Não só dos rodeios, das casas de show e é claro que já deve. Se não passou pela sua cidade, aguarde que em breve eles estarão aí. Duas grandes estrelas da música sertaneja, dois jovens ainda, mas já com uma bagagem extraordinária. Ex-gordinha, dama da noite, bota dos solteiros, a culpa é da bebida. Rapaz, senhor, já toquei muito vocês na Pérola FM, a rádio de Berigui. A gente sabe muito de Fred e Gustavo. E com vocês aqui hoje, olha, e vamos daqui a pouco nessa noite maravilhosa, Fred e Gustavo. Para nós é um prazer imenso receber vocês, dois jovens talentos, duas pessoas ecléticas, dinâmicas. E falar, vocês têm uma química muito boa em cima do palco, onde não só as crianças, até o mais idoso, dançam e cantam as músicas de Fred e Gustavo. Que bom, né, cara? Tudo bem, Wagner? Obrigado mais uma vez pelo carinho. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, para a gente é um prazer imenso estar nesse rodeio aqui, que é comentado no Brasil inteiro. Então, Fred e Gustavo carimbando aqui a marca Fred e Gustavo nesse rodeio. Estamos muito felizes aqui hoje. E, como você disse, graças a Deus, todo mundo tem cantado as músicas, desde o mais jovem até o mais idoso. E a gente fica muito feliz com isso daí, porque o povo costuma falar que a criança é verdadeira e o idoso também. Então, né, está no caminho certo, né? O bode do solteiro chegou A gente sabe que não é fácil fazer um CD, não é fácil vocês montarem todo o repertório. A gente sabe que a cada ano o Fred e o Gustavo vem superando a expectativa. Para vocês é sempre um desafio, Gustavo. O ano, ano, está superando a expectativa? Sim, sim. Primeiro prazer estar aqui no programa mais uma vez. Tudo bem, galera? Com certeza, a gente sempre dá o nosso maior carinho, dá a nossa maior atenção, porque a gente sobrevive de música, a nossa música que vem primeiro do que antes da gente. Então, a gente está sempre fazendo o nosso melhor. Estamos preparando agora, nesse momento, o repertório novo. Não sabendo, ia falar sobre isso. Vai vir um repertório muito bacana, porque está sendo muito dedicado por nós e pelos compositores amigos do Brasil inteiro. E está vindo muito legal. Graças a Deus, Deus tenha abençoado muito e mais uma vez vai abençoar. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando a equipe de vocês, a família de vocês. A gente sabe que a base de vocês é a equipe que anda com você nas estradas e a família de vocês quando vocês chegam na sua casa. Porque vocês continuam com essa humildade de vocês e esse talento que é um dom que Deus deu para vocês. A gente que agradece demais. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí e que compareceu. 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Então agora nós estamos famosos, galera. Beijo no coração de vocês, tá bom? Fica com Deus. Bom, galera, então chega de conversar. Vocês aquecem as pregas vocais. Daqui a pouco ali no palco com vocês. Talento nato, gente. Talento mesmo. Fred e Gustavo. Eita, lasqueiro, o programa continuando. Abraço o grande amigo Paulinho Pena Branca, Lucião de Oliveira, daqui a pouco o Meadalto Severo. São os grandes amigos e irmãos, os grandes profissionais do rodeio. Em nome, é claro, desse hotel maravilhoso que é o Plaza Hotel, no coração de Aracatuba. Lá você encontra conforto, requinte, qualidade, os melhores suítes, os melhores quartos, a melhor academia. Um bar, gente. O bar do Gaspar, aberto todos os dias para aquele happy hour maravilhoso. Com a piscina ali, ó. Pelo amor de Deus, sala para reuniões com os melhores telões. Sistema de som do Brasil. É o Plaza Hotel, grande gerente, um dos melhores do Brasil. Aleilso está lá, a Daniela e toda a família do Plaza Hotel, assim, ó. De braços abertos para recebê-lo. Se bora para o rápido intervalo, vai tomar aquele cafezinho quente, com água mineral chelada e a gente volta aqui, ó. É já, já. Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E pau aulinha pet. Quem é amigo, cuida sim. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Blues. Ultimate Fighter Blues. O novo lançamento Sumetown. Ajude a construir o Santuário de Santo Expedito. Colabore com esta grande obra, adquirindo o carnê do metro quadrado. Retire seu carnê na Livraria da Cúria, na Catedral Imprudente. Contamos com o seu apoio. Vivemos no mundo digital. Acordamos e dormimos cercados por telas. A cada dia, uma novidade aparece e transforma a vida da gente. Hoje, existem profissões que ninguém sonhava. Esse novo mundo é movido por pessoas, inovação e tecnologia. Unir esses pontos é missão do novo Senai. Nos últimos dez anos, ampliamos nossa rede para 160 escolas moderníssimas. 16 faculdades. 60 cursos de pós-graduação. No novo Senai, damos oportunidade para quem mais precisa. Em dez anos, formamos mais de 6 milhões de pessoas. Provavelmente, hoje você comeu um pãozinho, um veículo ou está olhando para uma tela feitos por alguém que estudou no Senai. Preparamos profissionais e empreendedores para as empresas de hoje e de amanhã. Novo Senai. O futuro se constrói com boa gestão e muito trabalho. Estamos de volta com Jesus Cristo batendo em sua porta. Eu estou sabendo que tem os hospitais, as pessoas que nos assistem, até nos presídios, na Borea de Irmão Canoaneiro. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho dessa audiência aqui conosco. Com o programa Vague Animal, oito segundos emite. Todos os programas do SBT Interior. Em nome da Bottini. Quem aqui conhece a Bottini? Eu, eu, eu. São mais de 60 anos a Bottini vendendo para todo o nosso Brasil. Está lá o seu Oscar, o seu Osmar, juntamente com toda a equipe maravilhosa do Grupo Bottimetal. Vai fazer um pão maravilhoso, aquela massa, aquele cilindro de última geração, manual ou elétrico? É, claro que é da Bottini. Vai espremer um suco de laranja, um suco de limão? Tem que fazer o quê? É o espremedor da Bottini. Vai ralar o milho, rapaz? É o ralador da Bottini. Vai moer um café na hora ali, moído? É, da Bottini. Vai fazer aquela garapa, você põe aqui, ó, já sai a garapinha do outro lado? É a Bottini. Gente, um dos maiores portfólios do Brasil é o Grupo Bottini. Mais de 60 anos de Vilaque São Paulo para todo o nosso Brasil. Hoje tem festa de compraternização do Grupo Bottini. Um abraço, seu Oscar, seu Osmar, o Fernando, minha amiga Lê, tá lá, Tatiana, toda a família do Grupo Bottini, Bottimetal. E o prefeitão, o Vitor Bottini. Lembrando, o Bino, de agora 31 com o dia 1º, virada do ano, um mega festão de ano novo aqui. O prefeito Vitor Bottini, o Fício Loureiro, convidando o Piraque. E toda a nossa região vai estar o Grupo 03. Vai estar o Grupo Tim Balada, fazendo uma mega de uma festa de virada de ano. E nós, Vaguinha Animal e o Bino da Equilíbrio Festival, que gosta de mascar chiclete, também vai estar aqui, seus Bucarica aqui. Simbora, porque tem mais agora. TANAB, prepare-se! Diretamente de TANAB, Rodeio Festival 2017. Estamos aqui na Arena, no palco dos Senhores Convididores. Um dos melhores Rodeis do estado de São Paulo, o TANAB. E vocês vão acompanhar as emoções só aqui no programa do Vaguinho. O... Oito segundos limite, diretamente aqui, ó, do SBT Interior. A família, a TV mais feliz do Brasil, TANAB. O único, o único locutor, prefeito do Brasil, chefe do Poder Executivo. E também aqui, narrando, emocionando, um homem que narra como poucos, fala como poucos e emociona como poucos. Com vocês, prefeito, pai de família, narrador de rodeio, Adalto Severo. Sejam todos bem-vindos, pessoal do camarote mais bonito e mais elegante do mundo. O rodeio me ensinou muito, né? Estou há 27 anos já na estrada, 27 anos de rodeio, lidando com todo tipo de público, todo tipo de pessoas. Então, o Space Conquê me ajudou muito na minha administração, na minha cidade querida de Popolina. Aliás, quero mandar um abraço. Minha querida cidade de Popolina, né, Vaguinho? Parabéns, Popolina, obrigado, né, por tudo, ao povo de Popolina. E isso, Vaguinho, ajudou demais, né, sempre com um cara humilde, simples, um cara da roça e um cara realmente do povão, né, e continua sendo, graças a Deus. As músicas se coordenizaram bastante, cantores, você veja que a música sertaneja não é mais, que era música sertaneja, DJs não são mais aqueles DJs. E pro rodeio também, mudou muita coisa, Mané? Olha, Vaguinho, em questão de música, mudou sim. Porque antigamente eram aquelas músicas do passado, as mais antigonas. Existe, quando tem o cutiano. Mas fora disso, não tem cutiano, aí é só rock, sertanejo universitário, isso que enrola. Do resto, você tem que usar a sua criatividade, né, sempre. Você tem que acompanhar o gosto da galera. É o gosto da galera em primeiro lugar. É um funk, é um rock, é um sertanejo, e não adianta. Tocou o modão, o povo fica morto. Então, vamos pra galera. Toma, mano! Um abraço a nossos amigos retireiros de leite, pessoal aí da fazenda, do campo e da roça. Deus abençoe vocês, meus amigos, ruralista, povão, sertanejo. Estamos terminando o programa, mas antes, meu amigo Bino, queria que agradecer e parabenizar a grande empresária, essa fotógrafa, jornalista maravilhosa, Luciana, da revista Oito Segundos, que parabenizou, homenageou, presenteou, não só a equipe Vaguinha Animal, como o melhor programa Cauter, como classificação, categoria, locutor, trofeiro, juiz, salva-vidas, enfim, portereiros. Parabéns, Lu, Deus abençoe esse projeto na sua vida, que todos os anos se torne parte do nosso calendário do rodeio nacional. Um beijo a Lu, da revista Oito Segundos, e toda a família sertaneja. Falando da família sertaneja, eu lembrei de quem? Da Sul Metal Fivelas, mais do que uma Fivela, gente, é uma joia. A venda nas melhores lojas Cauter de todo o nosso Brasil, a empresária Dóris, abençoada por Deus, o filho Rogério e toda a família da Sul Metal Fivelas, de Pirapozinho, São Paulo, pra todo o Brasil. Fivelas personalizadas, chaveiros personalizados, Fivelas UFB, Almir Câmara, Rio Negro e Sorimões, Fernando Sorocaba, os maiores circuitos de rodeio, as meninas da prova dos três tambores. Gente, não se deixe enganar, peça na loja Fivelas Sul Metal. Bom, galera, Deus abençoe vocês, quem for beber não dirija, drogas, prostituição, brigas, coisas erradas, vocês vão, em nome de Jesus, Deus também, viu? Que Deus abençoe todos os papais, mamães, casais, filhinhos, Deus abençoe vocês, fiquem com a paz, fiquem com a luz, aqui no coração, o Senhor Jesus. Belinho, papai te ama, papai Geraldo, mamãe em glória, obrigado pelo carinho de cada um de vocês, e fique agora, meu amigo Bino, com ele, um dos melhores apresentadores do Brasil, nosso amigo, ha, 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 o Gil, criancinhas, ó, mua, vai, vai! Vaguinho Animal, oito segundos é o limite, oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes, e Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim! Tchau, 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 tchau! E aí Tchau, 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 tchau!